Eu tenho medo de foice, soca a gente do verbo, faz Eu tenho medo de foice Eu tenho medo de foice, eu tenho medo de chá Clique-se no verbo, ah, sempre fui trabalhador Trabalho a vida inteira, minha mão já galejou Fui pra São Paulo pra pegar, virar penou Tudo deu certo, de uma coisa tem pra voar Eu tenho medo de foice, eu tenho medo de chá Eu tenho medo de foice, eu tenho medo de chá Eu tenho medo de foice, tô com medo da enxada O meu é Ramon, sou o medo de chá Eu tenho medo de foice, eu tenho medo de chá Eu tenho medo de foice, tô com medo da enxada O meu é Ramon, sou o meu é Ramon Eu tenho medo de foice, eu tenho medo de chá Trabalho a vida inteira, minha mão já galejou Fui pra São Paulo pra pegar, virar penou Tudo deu certo, de uma coisa tem pra voar Eu tenho medo de foice, eu tenho medo de foice Eu tenho medo de foice, eu tenho medo de chá Eu tenho medo de foice, eu tenho medo de chá Eu tenho medo de chá Eu tenho medo de chá Juro beba da rola, ao contrário Vamos tocar no mais de 50 anos Dá uma chinelada na cara desse vagabundo Fertibão de menores Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Você fala que eu não presto Que eu não tô valendo nada Cachaceiro, vagabundo Lembra o Tamiris? Cachaceiro, vagabundo Páscoa Só que ontem eu tava em casa Você disse que eu não tava Porra nenhuma tu tava na rua 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 Você fala que eu não presto, não tô valendo nada Cachaceiro, vagabundo, eu me rodar Você fala que eu não presto, que eu não tô valendo nada Cachaceiro, vagabundo, asgra Só que ontem eu tava em casa e hoje eu tô asgra Porra nenhuma, tu tava na real porrada Isso que é isso? Porra nenhuma Pôo, cibara, Marceu A melhor bande do Brasil Já em São Paulo E eu ainda tenho roupas É ostentação demais E a época do cruzeiro Ô força da porra na mão Essa menina tem misericórdia Gente, muito boa noite Muito feliz de estar aqui com vocês Pela primeira vez novamente Vamos se divertir, vamos brincar na paz Ô simbora, Jurobeba Suíga, Maceió Repertório novo Não sou de falar, sou de fazer Tá contando fantasia antes de me conhecer Segura tua onda aí, bebê Na cama a gente mata esse pago de prazer Uma louca pirada que partura de rabas Não me desafia, tu vai levar colocada Ela virando o olhinho e o sol de uma setanela Bora, maluzinho Bora, maluzinho Quem tá feliz ainda é um brindão Swing a toque cheio É pra adorar os paredes Eu não sou de falar, só de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura sua onda aí, bebê Na cama a gente mata esse papo de prazer Maluca, pirada, que fatura de rabo Não pide isso aqui, não vai levar como eu querer Vai gostosa, zebra Bota, futa, futa Bota, bota, bota Empertório logo! Eu não sou de falar, sou de fazer Tá contando vocagem antes de me conhecer Segura tua onda aí, bebê Na cama a gente mata esse papo de prazer Maluca pirada, que fatura de raba Não me desafia, tu vai levar colocada Virado o oninho e eu só a maceta nela Bota, 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 bota Virado o oninho e eu só a maceta nela Mentindo, bota, bota Botando, botando, botando Bota, 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 botando, botando É o tanquinho cheio Minha galera, baça de Baceió Vem no balanço, vamos embora, Jovema Bota, 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 bota Seu rei da Cacimimas Quando vai, produções O telefone do contato é o 77 98117 9397 Liga aí, leva a gente pro seu aniversário Bora, Jovema Bota, 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 bota Suiga, Maceió Quebra, galera Balança, 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 balança Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha pra cair na cara E bora, bora Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha pra cair Olha a sequência de toma, toma na raba Dessa novada Sequência de toma, toma na raba Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Pá, 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 pá Parece a novada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Pá, pá, pá Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Pá, pá, pá Parece a vaga Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Fazendo cinco irmãos Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha pra cair na cara Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha pra cair na cara Se a sequência de toma, toma na raba Dessa novada Sequência de toma, toma na raba Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Pá, pá, pá Dessa novada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Quebra, 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 quebra E ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Pá, pá, pá Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Pá, 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 quebra, 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 quebra Pá, pá, dessa novada Boa juvema Vai no balanço, vai no balanço Os seus pais não me aceitam em dar casa Já que eu não... Júnior Rocha Os amigos já estão na balada Vou sair pra beber Você não deu valor Nunca importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter no louco E não importa o que digam Eu não vou voltar Eu fico hoje em casa Só quem tá solteiro em Maceió Joga a mão pra cima Tira o pé do chão, galera Vem cá para essa noite 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 Ui, ai, e tem camarada essa noite Ai, ui, e tem camarada Bora, Jubeba, bumbora, bumbora Os seus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair no rolê Embraçar no rolê Você não deu valor, nunca importou A partir de hoje o nosso favor acabou Já foi deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que digam Eu não vou voltar a partir Joga a mão pra cima Tira o pé do chão, galera Vem camarada essa noite Ai, ui Vem camarada essa noite Ui, ai Duas promessões Ai, ui Duas promessões Essa noite essa noite Duas promessões Ai, ui Ui Ai Vem camarada essa noite Ai, ui Vem cá, galera Boa, Gilberba Rasga Hoje é dia de atrasar o caruru O mocotó de mãe Swing, Gilberba Rasga Lambadiano Em passe de rumba Esse é o swing Repertório novo Canta comigo, canta aí A bebê já tá fazendo Aquela sentada louca Tá descendo no redento Com o dedinho na boca Mostrando o seu tormento Eu tô rendo Eu tô rendo Tô com vontade de fazer Aquelas claradinhas Que eu só faço com você As claradinhas Que eu só faço com você Se a coisa fica séria Vai ser chucu-chucu nela Tchucu-chucu nela E jogando a rama Sexta diferenciada Sexta diferenciada Vem jogando a rama Vamos entender as meras E eu disse Tchucu-chucu nela Tchucu-chucu nela Vem jogando a rama Tchucu-tchucu, vela, tchucu-tchucu, vela Vem só pra cá, pra você ver que as cascas A bebe já tá fazendo Ela sentada, nunca tá descendo Tentinho na boca, gostando do seu talento Eu tô vendo, eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço com você Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu, vela, tchucu-tchucu Puxa que é na rama, vem fácil Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Joga a rama, joga a rama, joga a rama E bebê já tá fazendo Aquela setada nuca Tá descendo no rené Com o dedinho na boca Gostando do seu talento Eu tô vendo Com vontade De fazer aquelas paradinhas As paradinhas Que eu só faço com você Hoje a coisa fica séria Vai ser chucu-chucu nela Chucu-chucu nela Vem jogando a raba Vem fazer tchucu-chucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremeiras Vem jogando a raba Chucu-chucu nela Vem jogando a raba Vai ser chucu-chucu nela Chucu-chucu nela Vem jogando a raba 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 Que mina simpática Piana no canto Quando eu brotei na área Foi no bailão da serra Que ela se destaca De juju na facinho Alacocha importada Veio preparada Foi no bailão Que ela começou a jogar Opa E ela começou a jogar Que não dá pra preparar Vai descendo com a boquinha Moça vai, mas faz esse favor E bota um falso na língua Vai descendo com a boquinha Moça vai, mas faz esse favor Eu disse bota um falso na língua Vai descendo com a boquinha Moça vai, mas faz esse favor Que essa noite eu vou te deixar doitar Vai, mas faz esse Vai pedir desculpa E não vai aqui agora Minha leitura é pouca Vai errando a letra toda Minha leitura é pouca Seu rei da caciquinha Os proibidão E ela começou a jogar Eu disse bota um falso na língua 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 Eu não disse bota um falso na língua Nossa prallegtura por que disse bota todo Eu disse bota um falso na língua La Rail Pedi pra parar Domingo de tarde Chama pra dar um rolé E deixe na época do Cruzeiro Eu só tomo 51, mas na conta tem um milhão Sou rei da cacibinha, o meu nome é de alfocão E a gente vai botar pra fuder E fudeu, John Falcão apareceu Tira o pé do chão, galera Na palpizena e pira o bumbum Na palpizena e pira o bumbum Oi, oi, no bumbum Chega, chega, fubbora, fubbora Quê, 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 quê É pra parar, é pra parar E na palpizena e pira o bumbum E na palpizena e pira o bumbum E na palpizena e pira o bumbum Comigo de tarde, vou no orelhão Pra ligar pras novinhas Chama pra dar um rola Pela cidade, convida com a cibia Peixe aí, cara, cruzeiro Eu sou pura aceitação Tem alguém solteiro aí? Bebe-se, bota meu CD Pra torar no paridão Na palme de senha, limpe no bumbum 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 Suí, castigo velho, bumbum Tá fraco, tá fraco É aqui, ó Marrumendo nessa entonação Com essa potência Pera aí Agora é eu contra vocês Primeiro é eu Agora é vocês, vai Não dá pra mim não Que o povo de Águas Vermelhas é foda Hoje é quinta-feira Hoje é quinta-feira E aí E aí E aí E aí Cesseu da mídia Paredão, Evolúcio Boa macarrão Levanta a mão, Maceió Levanta a mão quem tá tomando cachaça aí Joga a mão pra cima E aí E aí E aí Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar Pula, pula, pula Coisa linda, coisa linda Pra minha casa não Vou beber Hoje eu vou ficar doidão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Hoje eu vou virar Quebra, galera Rasa Show Ela vai no chão Show Empurra, gira mesmo Rasa, vai Ela vai no chão Show Show Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Pedir pra parar Quem está casado fiquem em casa E o Sorteiro comemora Bala tchau", porque é na hora Bora, Danilo Bora, Danilo Ele me vai aqui E o solteiro do homem agora Já te apaquei na hora Danilo, prefeito de Canidé, Sergipe, tá na área Vamos embora Bora ver, prefeito Danilo, tá na área Vamos embora, conduções E aí, o que é que é isso É que as novinha tão entrando em conflito Vai, o que é isso E tão entrando em conflito E qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai, vai, vai! Vai começar o mundo combate Soca, 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 soca Toma, tomate Eu e a senhora goste Toma, tomate Soca, soca, toma, 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 ativa Gostosa Soca, soca, toma, 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 ativa Conseguiu? 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 Uh! Toma, tomate E aí, o que é que é isso? Jubileu Mix, gravando tudo ao vivo E aí, eu tô em conflito E aí, o que é que tem mais talento? E aí, o que é que sabe mais? Galera de Pernambuco, vai começar Todo mundo na coreografia Com vontade Com vontade Subileu Mix Com vontade Com vontade Com vontade Com vontade Com vontade Com vontade Subileu Mix Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Bora, baluzinho Atenção minha galera Atenção rapaziada Atenção rapaziada Eu vou contar até três Eu vou contar até três E quem tiver fé em Deus Ele vai girar a mãozinha em cima Do três Eu disse um, dois Um, dois, três Vai! Gira a mãozinha no céu Gira a mãozinha no céu Gira a mãozinha no céu Olha o pente, olha o pente, olha o pente, vai Toma! Pente e pente, pente, pente Toma! Vai gostosa Toma! Vai gostosa Quebra, 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 quebra Toma! 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 E agora é só uma serratinha, namorar não pode O nosso sentimento é um grupo de vagas e agora é só uma serratinha, namorar não pode E agora é só uma serratinha, namorar não pode O nosso sentimento é um grupo de vagas e agora é só uma serratinha, namorar não pode A radinha da moda, seu sentimento é um grupo de vagas e agora é só uma serratinha, namorar não pode E agora é só uma serratinha, namorar não pode E agora é só uma serratinha, namorar não pode E isso é bom, bom bom, isso é legal, bom bom, está na pele, namorar não pode E isso é bom, bom bom, isso é bom, bom bom, isso é bom Eu quero dançar com você, doido pra te agarrar no chamego Vem assim Vem assim Quero dançar com você, doido pra te agarrar no chamego Vem assim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Isso é legal Sim, sim Rei da Caciminha Sim, sim Isso é legal Sim, sim Rei da Caciminha Sim, sim Sim, sim Isso é legal Sim, sim Rei da Caciminha Sim, sim Isso é legal Sim, sim Quero dançar Vem da Caciminha Quero dançar com você, doido pra te agarrar no chamego Vem assim Previously Quero dançar com você, doido pra te agarrar no chamego Doido pra te agarrar no chamego Vem assim Sim, sim Sim, sim Isso é legal Sim, sim Rei da Caciminha Sim, sim Ambos O nomeập Baixinho Baixinho Essa é pra dourar nos paredão Pra dourar nos paredão aí agora E aí Let's live it up and show when it seems bad Let's live it up, yeah Let's live it up, let's live it up Let's live it up and show when it seems bad Stuck in a red light When I look on over I see you Maybe it was just right Maybe overthinking and I just can't tell A moment that I saw your eyes I knew that I fell in love with you Maybe I can touch the sky forever always When it's just a soup No reason to turn the lights out on me Out of breath when you walk in so lowly This season made rainy days and heartache Holding on to make the change But still it always feels the same Let's live it up, yeah Let's live it up, let's live it up And show when it seems bad Let's live it up, yeah Let's live it up, love Let's live it up and show when it seems bad Let's live it up, let's live it up Yeah, let's live it up, love Let's live it up, let's live it up Yeah, let's live it up, love Let's live it up and show Tá com dor de cabeça, tá com dor na coluna Tá com dor na coluna Toma paqueta, toma paqueta, toma paqueta E você vai melhorar Toma paqueta, toma paqueta Agora toma, agora toma, agora toma, agora toma, toma E agora toma, 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 toma Toma paqueta, toma paqueta E você vai melhorar Toma paqueta, toma paqueta Bora o Marseão, bora o Marseão Toma, 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 toma Toma, toma, toma É o lavado do meu porcão, cara Tá com dor de cabeça, tá com dor na coluna Tá com dor na rabica, tá com dor nas pernas Então toma paqueta, toma paqueta Toma paqueta, que você vai melhorar Toma paqueta, toma paqueta Toma paqueta, que você vai melhorar E toma, toma, toma É o rei da caciguinha ao vivo, Marseão Bora, Marseão E agora toma, toma, toma Toma, 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 toma Criança, no tempo da fobocinha Menina danadinha, leva a tapa na budinha Olha menina, escute o que eu vou lhe dizer Se você vacilar, você vai ter que aprender Olha menina, seja malcriadinha Se você vacilar, leva a tapa na budinha E esse tapa, vai ser bem gostosinho Você pode até gostar e vai pedir mais um pouco Dormiu tapinha na budinha Ai! Bora, Dão Ventura! Ai! Pera aí, Jovem, pera aí, baixinho, 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 baixinho Essa música do meu parceiro, Dão Ventura Ela tem uns 70 anos Agora vai prestar o resto da vida Agora só presta Se a galera da sacanagem A galera da putaria Fizer o ai! Olha, homens e mulheres O homem e a mulher que não fizer o ai Não fizer o ai Com força aí Vai ficar 5 anos sem fazer amor E a mulher que não fizer vai ficar 2 anos misturada Bora Ai! Toma um tapinha na bundinha Ai! Toma um tapinha na bundinha Toma um tapinha na bundinha Toma um tapinha na bundinha Daniel locutor Bora, Jovem, pera aí, quebra Bora, Bãozinho Bora, Neto Vaquete Neto Vaquete, meu parceiro Daqui a pouco vamos fazer com nós Salvei da Caciminha Viva, Marcel Olha o trebala na área Juro, beba As grandes Eu vou beber cachaça Eu vou e ser que era Eu vou beber, eu vou beber Quem tá tomando cachaça Joga a mão pra cima Tira o pé, tira o pé Eu vou beber cachaça Eu vou tomar, né Eu vou e ser a cara Por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou tomar, né As grandes Desde ela chegar no baile Faz a galera delirar Mascando chiclete Doitinha pra namorar Saia Bora, o Marquinha Toda vez eu esqueço Tonto, mulher, porra Delirando sem fazer Ela dança, mexe, mexe Jota aí, Marcel Eu vou tomar, Stephanie Eu vou tomar, né Eu vou encher a cara Por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou tomar, né Joga a mão, joga a mão, joga a mão Quebra aí Quem gostou faz barulho Eu vou tomar, né Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí